A exposição do Chaves está rolando no Miss Experience, em São Paulo. Ingressos à venda, mas corre que é por tempo limitado. Chespirito, Roberto Gomes Bolanhos, é só Chaves e Chapolin, nada mais presta. Eu escuto isso direto, mas é uma tremenda bobagem. É claro que não. Hoje é dia de você conhecer os ladrões. Ladrão! Ladrãozinho! Ladrão! 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 Pera lá, pera lá, não tem nada a ver com o seu furtado, não. Tô falando de Chompiras e Peterite. Toei o animal. Reconheci pelo cheiro. Ou Chompiras e Botijão. A gente foi atrás de tudo a respeito desse quadro, e até descobrimos qual o personagem preferido do Sr. Roberto Gomes Bolanhos. Tá a fim de conhecer mais a respeito disso? Por que que eu vou dizer que não se é assim? Então, se a gente ir pra brincar de detetive e ladrão, vem com a gente. Os registros mais antigos de uma dupla de gatunos em Chespirito datam de 1970, quando ainda existia o Super Ríneos de la Mesa Quadrada. A dupla, formada por Chespirito e Ramon Valdez, volta e meia aparecia tentando furtar alguma coisa, cometer algum delito. Ah, Renan, mas cê tá de brincadeira. E eu cliquei aqui e já conheço a dupla de ladrões. Isso aí é um esquete genérico, não tem nada a ver com os personagens que eu conheço. Olha, isso até poderia ser verdade se não fosse por essa cena. Quando o policial fala o nome Chomperas, isso já nos leva a crer que se trata, sim, do personagem, ainda que fosse numa fase bem embrionária. E o Ramon Valdez é chamado de Peterete em algum momento? Anos mais tarde, isso acontece. Aliás, aqui a gente já chega num ponto bem interessante. Chomperas, Peterete, o que são esses nomes? O que eles significam? Ficou um pouco confuso? É, ser não é o único, por isso foi atrás de uma explicação. Segundo o que a gente conseguiu apurar, Chomperas é uma gíria do espanhol usada para designar um ladrãozinho de baixo valor. Já Peterete é o nome popular de uma ave de perna fina, agora você já sabe muito bem por que o Ramon Valdez interpreta esse personagem, e o seu nome científico é esse que está aparecendo na tela. Já no Brasil, essa ave é chamada de Teotel da Savana, o que, convenhamos, não seria um nome muito atrativo para um personagem. Teotel? Talvez, mas Teotel da Savana ia ficar bem estranho. Por isso, o nome Peterete, que inclusive era um dos apelidos do Ramon Valdez, foi preservado na dublagem. Lembra daquele criminoso que puseram na cadeia por sua culpa? Ah, sim, o Peterete. Esse, esse. Mas não foi o único, porque também tivemos esse nome. Carne seca. Esse aqui. E companheiro? O beterraba. E esse, acredite se quiser. Por que parou, Rabanete? Mas e o Chomperas, ficou sem alteração? Não creia nisso. Ele foi o carne seca. Perdeu alguma coisa, carne seca? O beterraba. Não, não, beterraba, não. E esse que eu acho o mais sem noção. Sai de trás. Sai de trás. E todos esses trechos foram extraídos, acredite se quiser, de Chaves. Sim, depois do fim daquele programa que eu já falei aqui, foi na grade horária reservada para Chaves que os ladrõezinhos apareciam. Aqui e ali, geralmente, antes das histórias do Garoto do Barril. E não é à toa que alguns esquetes dos ladrões são ambientados em cenários que lembram muito a vila. Aliás, não só a vila, mas também a entrada da vila e coisas do tipo. Se liga. E nessa época, os personagens tinham roupas que eram bem de acordo com suas profissões. Com muitas aspas. Touca inconfundível. E assim, as roupas deles eram propícias para aquilo. E para você? Qual é a melhor roupa propícia? Loja da vizinhança, é claro. Camisetas exclusivas, modelitos belíssimos de todas as cores, vários modelos legais, todo num precinho bem camarada. O link está na descrição, está em todo lugar. E eu já falei da loja várias vezes, se você ainda não foi, vai lá. Senão eu vou ter que te dar um corretivo. A imagem pode te parecer que é familiar, ou então você já tenha visto o Peterete fazendo isso. Até porque ele fazia o tempo todo. Na primeira oportunidade, penteava o seu colega e descia a lenha. Muito louco pensar que isso antecedeu os cascudos do seu Madruga no Chaves e provavelmente foi uma referência direta. Mas parava por aí, que nada. E da próxima vez, vou te fazer coceguinhas na garganta, mas com arame farapado. Até porque os dois não aprontaram somente no horário de Chaves. Em Chapolin, eles também participam, como no episódio da Festa Fantasia. Você não vê que eu tenho que receber o contrabando aqui? Ah, Zé, assim sim. Ah, e só pra eu não me esquecer, o Peterete aparece vestido de pantera cor-de-rosa, combinando perfeitamente com aquele famoso caminhar do personagem. E essa famosa andadinha do Madruga cor-de-rosa, infelizmente foi ao ar pela última vez em 1975, pois foi nesse ano que o Chaves Perito decidiu pegar esses cats, esses dois personagens e... Não, não matou ninguém, eles só falaram, não vamos mais gravar não. Ao todo, a trajetória da dupla foi de apenas cinco anos. Tão pouquinho? É, é pouco se a gente for considerar a fase do Ramon Valdez, pois em 79 a dupla volta ativa, só que, dessa vez, é claro, com o Botijão no lugar do Peterete, ou seja, Edgar Vivar no lugar de Ramon Valdez. Nós vamos agir aqui, esta noite, durante uma festa que vão dar. Isso aí foi num remake da história da Festa Fantasia de Chapolin, de 79, e os personagens ainda estavam diferentes. Porém, foi um bom pontapé inicial para a próxima fase desses dois personagens, que aconteceria no ano seguinte. Este é o programa número um da televisão humorística, Chespirito, nesta ocasião, interpretando Alchompiras. A volta de um programa chamado Chespirito rolou em 1980 e a dupla de ladrões já estava por lá. Dupla essa que, na época, foi batizada de Los Caquitos. E, só pela curiosidade, caco ou caquito também é mais um termo para chamar alguém de ladrão, de gatuno. Nossa, aí, nada a ver, né? Eu fui tentar fazer uma referência do episódio de Chaves de ladrão, ladrão, e saiu ouros, mas tudo bem. E o mais legal de tudo é... Sabe quem volta ao programa em meados de 81? O monstro do espaço. O próprio Ramon Valdez, o nosso madrugão da massa. Só que aqui ele não tinha como interpretar o Peteretti. Não é que ele não tinha como, ele não precisava. O Botijão já estava ocupando o seu lugar na dupla. Então, ele vira um juiz. Um momentito, um momentito, não se preocupe. Aquele que dá a pena sou eu. E eu sei, eu sei. No fundo, a gente pensa, seria bem mais interessante ser um trio de ladrões. Ver o Ramon Valdez de novo com o Peteretti. Mas não rolou, infelizmente. No lugar, a série é reforçada por outro trio. Chomperas, Botijão e Chimoltrúfia. Não há nada como ter um trabalho honrado. A Florinda Mesa vive a esposa do Botijão. E na boa, é uma personagem tão complexa, tão legal, tão bacana, que dá pra fazer um vídeo só sobre a Chimoltrúfia, sem zoeira. Mas, resumindo, assim como a própria Florinda Mesa, ela era natural de Jutipila, cidade do estado mexicano de Zacatecas. E o seu visual era muito marcante por conta de seu cabelo despenteado e a falta de dentes. Ah, e ela tinha uma grande paixão. Cantar. Não que ela cantasse bem, mas ela amava cantar. Nada se enganei, eu gava! Fora que é graças a ela que o seu marido Botijão e o seu amigo Chomperas abandonam a vida do crime. Como, qual é isso deles? Pois como tu e o Chomperas e todos os rateros que há no mundo. Isso acontece em 87, no episódio O Crime Não Compensa. Nessa história, os ladrões arranjam uma televisão para assistir o quê? Chave! Sim, assim como nós, eles adoravam o Chavinho. Só que eles não contavam que naquele dia ia passar logo esse bendito episódio. Eles viram essa história e aí bateu aquela bad, meio aquela coisa de... É, acho que não tá muito certo isso que a gente faz, né? Acho que cometer crime não é uma coisa muito legal, né? Sem dúvida, foi uma brecha muito interessante para eles abandonarem a vida do crime. Mas, por quê? Isso, 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 por quê? Mas, antes de me aprofundar, bora de palavra-chave. Porque eu quero saber, você conhece esse quadro? Você gosta? Você já teve vontade de assistir? Você já viu de relance alguma coisa a respeito do Peterete? Ou então da Chimotrufa, do Botijão? Quais fases você conhece melhor? O que você acha? O que você não acha? Enfim, comenta tudo a respeito desse quadro. Porque eu adoro, é um dos principais, logo depois de Chaves e Chapolin, é claro. Então é muito bacana se você falar Renan, não conhecia, tinha preconceito, mas agora que você tá falando, tanto talvez eu vou assistir. Faça isso. E enquanto você comenta, compartilha sua opinião, sua experiência, respondendo a pergunta que eu mesmo fiz antes da palavra-chave, tem isso aqui que o chefe falou. Mas eu me di conta de que podia alguém interpretar mal o humorismo que eu ponia. Por exemplo, diziam Oye, te has dado cuenta de que está muito difícil, o trabalho já não se pode, há iluminação por todas as calles. Policias em cada esquina. Os policias estão vigilando. Então, como se fosse uma profissão, e eu tive medo de que a gente pensasse que podia ser uma profissão. Ou seja, que não entendieran a ironia. E depois, o que vão fazer da vida? Graças a um delegado de polícia, que é um personagem fixo no quadro, e percebe que Chomperas, Botijão e Chimotrúfia realmente estão arrependidos, eles arranjam um emprego em um hotel. Botones! A ordem, senhor. O ambiente era chamado de Hotel do Seu Lúcio. E por mais que todos já tivessem largado a vida do crime e tudo mais, era longe de ser um local tranquilo. Olha só! Os dois trabalharam por ali, de 87 até 92, quando o hotel é atingido por goteiras e tem que fechar. Pode ir. Botizão! Ah, e você deve estar se perguntando o porquê alguns desses trechos que eu mostrei estão dublados. Isso porque o estúdio Gota Mágica fez a dublagem das últimas temporadas de X-Espirito. Isso é, de 90 até 95. E numa dessa, o protagonista recebeu um nome curioso. O senhor se chama... Xaveco? Bom, é assim que todo mundo me chama, né? Pois é, não é o personagem da Turma da Mônica, não é um programa de namoro, mas sim, é o Xaveco. E é claro, tem gente que gosta dessa adaptação, tem memória afetiva, tem gente que odeia, que não gosta nem um pouco. Na minha opinião, é só um apelido. Tá, Renan, mas eu não entendi. O hotel fecha em 92 e depois eles são obrigados a fazer o quê? Voltam a ser ladrões? Não, 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 não. O trio vai atrás de emprego em outro lugar, o hotel Boa Vista, onde enfrentam alguns impedimentos. E por lá eles seguem fazendo basicamente o mesmo que já faziam. Chima o trufa e a camareira. Bom dia eu guardo, tesouro mais querido! O Xaveco é um carregador, muito folgado inclusive. Novo dono, chama-se Seu Cecílio. E ele não é lá muito tolerante com o Xaveco. Xaveco, não acho que seja possível encontrar alguém mais... Sem vergonha que você! Alguém mais o quê? Sem vergonha! E além dele, conhecemos também a dona Agrimaldolina, a mãe da Chimotrofeira. Esse nome é incrível, que vira e mexe aparece no hotel. Fui no Itororó, beber água não achei. Achei bela morena, aqui no Itororó deixei. Também temos a Marujinha, que é uma hóspede fiel do hotel. E o Sargento Refúgio, que é apaixonado pela baixinha. Ah, Marujinha, eu espero que você tenha gostado do passeio. Ah, sim, você não sabe como é emocionante andar quadras e quadras e mais quadras e ver vitrines e vitrines e vitrines e não comprar nada e nada nem nada. Se você não desvincula as imagens, você fica pensando que é o professor de Nafales apaixonado pela Chiquinha e isso fica muito errado. É outro quadro, galera, pelo amor de Deus. E eu digo isso porque muitos anos separam aqueles Chaves que a gente conhece dessa fase de um outro quadro, outros personagens, outro tudo. E aqui o Chespirito pôde explorar um monte de coisas diferentes, inclusive o romance. E isso até explica porque nessa fase, Chaves já era muito deixado de lado, já não era mais o foco. Os atores já estavam bem mais velhos, já não era tão fácil interpretar aqueles personagens e a cabeça estava em outro lugar. Um caso emblemático vem do episódio Problemas do Coração e Muita Confusão. Que título, né? Diga-se de passagem. Enfim, quando o Sargento Refúgio pede a Marujinha em casamento sobre o passado dela, que não liga pra nada, super romântico, ela não aceita mesmo assim. É um momento bem pesado, bem triste, ela até inventa que vai se casar com outra pessoa. Seja muito feliz, Marujinha. Obrigada, Sargento. Desculpa, mas eu tenho que ir. Marquei um encontro com ele. Claro, claro. Sério, esse episódio dá um nó na garganta e anos depois, um seguidor perguntou pro Chespirito no Twitter se a Marujinha era uma garota de programa. E ele respondeu o seguinte. Assim é, eu queria demonstrar que até isso poderia ser representado na TV sem faltar com respeito a ninguém. Lembra o que eu falei? Essa é uma outra fase do Chespirito como criador, como roteirista, como personalidade, como criativo. Tudo era diferente. Tanto é que já mais velho, ele mesmo disse que o Chompiras era um dos personagens que ele mais curtia interpretar. Tengo preferência, digamos, por três. Primeiro, o Chapulín Colorado, porque me abriu as portas de todos os lados. Então, por isso o Chapulín. O Chau porque me ha dado o carinho da gente a raudar. E eu, actuando, me divertia muito com o Chompiras. O Chompiras, sim. Porque esse me encantava hacerlo actuando. Actuando. Não chegou a alcançar a fama dos outros, mas digamos que os quero igual a todos. E assim, não preciso nem dizer que vale muito a pena conhecer esses personagens, essa obra. Você vai se divertir. Não fique tentando comparar com Chaves, com Chapulín na sua cabeça. Porque é uma outra proposta, é uma outra obra. Não faz nem sentido fazer um negócio desse. Convenhamos, todo ator que você conhece interpretou diversos personagens, né? Porque seria diferente com essa galera. Te garanto que se você assistir de mente aberta, você não vai se arrepender. Ainda que se arrependeu, mano, o próprio Xpeito se arrependeu de algumas coisas durante sua carreira. E é por isso que já até falamos sobre esse assunto no vídeo que tá aqui do lado. E caramba, ele se arrependeu de muita coisa, hein? Se arrependeu, inclusive, de ter criado o Chaves. Bom, aí você vai ter que ver. Não posso ficar dando spoiler. E a gente se vê no próximo vídeo, nessa mesma hora e nesse mesmo canal. Tchau.